DJ Luizinho, o piranhão da caixa d'água Ela vem pra caixa d'água, se envolver com os amigos Ela vem pra caixa d'água, se envolver com os amigos Cuidado, tá correndo perigo Cuidado, tá correndo perigo Se envolve com o Luizinho, que é DJ de bandido Ela gosta dos mais vistos, dos amigos proibidos Colocou o DJ, só porque ele é envolvido Ela vem pra caixa d'água, se envolver com os amigos Ela vem pro caramujo, se envolver com os amigos Cuidado, tá correndo perigo Se envolve com o Luizinho, que é DJ de bandido Cuidado, tá correndo perigo Cuidado, tá correndo perigo Se envolve com o Luizinho, que é DJ de bandido Ela vem pra caixa d'água, se envolver com os amigos Ela vem pra caixa d'água, se envolver com os amigos Cuidado, tá correndo perigo Cuidado, tá correndo perigo Se envolve com o Luizinho, que é DJ de bandido Cuidado, tá correndo perigo Cuidado, tá correndo perigo Se envolve com o Luizinho, que é DJ de bandido 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 Ele vem pra caixa d'água, se envolve com os amigos Ela vem pra caixa d'água, se envolve com os amigos Cuidado, tá correndo o perigo Cuidado, tá correndo o perigo Se envolve com o Loicinho, que é DJ de bandido Ela vai estar dos mais vistos, dos amigos proibidos Colocou um DJ só porque ele é envolvido Ela vem pra caixa d'água, se envolver com os amigos Ela vem pro caramujo, se envolver com os amigos Cuidado, tá correndo o perigo Se envolve com o Loicinho, que é DJ de bandido Cuidado, tá correndo o perigo Cuidado, tá correndo o perigo Se envolve com o Loicinho, que é DJ de bandido Ela vem pra caixa d'água, se envolver com os amigos Ela vem pra caixa d'água, se envolver com os amigos Cuidado, tá correndo o perigo Cuidado, tá correndo o perigo, se envolve com o Luizinho, é DJ de Bandique Cuidado, tá correndo o perigo, se envolve com o Luizinho, é DJ de Bandique Tem Luizinho, o piranhão na caixa d'água Pra mim você é o mais pica danado